No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como aumentar a sua devoção a São José. Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui da minha Biblioteca Católica. Não deixa de se inscrever no canal, divulgar para os amigos, se inscrever no clube, enfim, tudo aquilo que você já conhece, certo, de divulgação aqui em rede social. Hoje nós vamos falar sobre o aumento da devoção a São José, esse grande santo, esse grande patriarca da igreja, esse pai nutritivo de nosso Senhor Jesus Cristo, esse homem justo, escolhido por Deus para ser o chefe, o guardião da Sagrada Família. E para ser também aquilo que na Ladainha nós conhecemos como o terror dos demônios. Ou seja, São José é sim uma figura central, elementar dentro da Sagrada Escritura e dentro da tradição da igreja. São José, junto com São João Batista, são os dois maiores santos que a gente tem depois da figura de Nossa Senhora. Então a gente tem a latria, que é a adoração a Deus. Nós temos aí a hiperdulia, ou hiperdulia para a Virgem Santíssima, que está acima de todos os outros santos e anjos. E nós temos então em São José a protodulia. A protodulia que é basicamente a primeira devoção após a Virgem Santíssima. Então ele é o grande patriarca da igreja, declarado por papas. Ele é o grande guardião da Santa Igreja, o nosso pai. Então, São José é reconhecidamente uma figura elementar na tradição da igreja, como um homem justo e importante na história da salvação. Se não fosse São José, nós não teríamos nem Nosso Senhor Jesus Cristo vivo até o fim de sua vida, porque Deus quis se usar de São José para fugir para o Egito, para cuidar da sagra da família, para sustentar o lar, ensinar ao menino Jesus coisas básicas que um homem ensina a outro homem, já que Nosso Senhor foi plenamente humano, e plenamente humano, exceto o pecado, obviamente. Então veja só, São José tem sim esse protagonismo, e tem sim, principalmente a partir de Santa Teresa d'Ávila, um rememoramento, uma redescoberta dessa espiritualidade josefina, que sempre existiu ao longo dos séculos na história da igreja. E durante alguns tempos, justamente também para se elevar à figura da Virgem Santíssima, se deixou um pouco de lado, mas nunca se abandonou. Então existem períodos da história em que Deus permite que determinados santos tenham maior destaque e outros menores, mas nunca uma coisa vai contrária à outra, certo? A igreja nunca se desdiz. Agora, nós temos aí na figura de São José, então, um elemento central, um patriarca, um ponto de referência, não só para a Sagrada Família, mas a igreja também fala que para nós. São José, ele é, sim, o nosso guardião, o nosso pai, o nosso modelo, modelo de filho de Deus, modelo de esposo, modelo de pai, modelo de homem, e homem não só no sentido masculino, mas homem no sentido humano também. E essa devoção a São José existe um pouco em cada um de nós, algumas pessoas mais, outras menos. Mas, nesse vídeo aqui, de modo muito simples, né, porque não é papel aqui da MPC, a gente está normatizando coisas ou moralizando coisas, né, a gente só indica aquilo que as nossas grandes obras geralmente falam, e deixa para os sacerdotes fazerem esse trabalho. Nós vamos colocar dois pontos básicos para você aumentar a sua devoção a São José, baseado também muito naquela frase de Santo Agostinho, né, crer para compreender, compreender para crer, né. Então, a primeira coisa que você pode fazer para ser mais devolto a São José é conhecer mais São José, certo? Então, provavelmente, quem está vendo esse vídeo aqui agora, você que está aí assistindo, sabe alguma coisa sobre São José, mas será que você não pode saber mais? Será que você não pode se interessar mais? Será que você não pode ler um livro sobre São José, como esse aqui, né, uma obra inédita que a gente trouxe para o Brasil, excelente? Ou ler as encíclicas, né, que foram escritas pelos papas a São José, como nós temos aqui o nosso devocionário? Enfim, não precisa ser só também as nossas obras, certo? Há outras obras sobre São José, outros documentos, que muitas vezes a gente não consegue publicar todos. Mas, nos nossos, a gente tem certeza e segurança de que são obras realmente confiadas, você pode ler, você pode comprar, né, e você pode meditar. Mas para você conhecer, você precisa dar o passo. Em última instância, sabemos que é Deus iluminando a gente para que a gente dê esse passo. Mas você precisa ir atrás, né, tentar conhecer mais. Como é que você vai amar ser devoto de alguém que você não conhece? Conhecer São José é um primeiro ponto básico, né, importante, mas que muitas vezes passa despercebido, vira uma leitura secundária, um interesse secundário, quando você pode procurar também homilíese. Há outros vídeos sobre São José aqui no canal também, e curiosidades e demais informações. Agora, fora o conhecer, né, e conhecer envolve ler, pesquisar, meditar, né, ou seja, você ficar ruminando, você ficar, então, tentando expandir aquela realidade que você leu. Existe um segundo ponto que é muito importante, que é o amor, né, é amar São José. E a igreja dá a nossa total liberdade para amarmos São José. Amarmos São José como pai, como irmão, como amigo, né, um santo intercessor. Ou seja, São José, ele não só merece o nosso amor, como ele também espera, né, ansiosamente para dar as suas graças. E aqui há espaço, né, haveria espaço para nos contar milhares, milhões de testemunhos de graças alcançadas através de São José. O amor a São José, ele só cresce, obviamente, quando a gente vai conhecendo, mas quando a gente também vai agindo. Por que que nós quisemos editar um devocionário a São José? Para você conseguir, na sua vida, ter proximidade, né, amor é desejo e união de proximidade. E essa proximidade acontece com os santos através da oração, não somente da leitura do estudo, né. E a oração, você pode fazer diversas orações. O devocionário foi inicialmente organizado pelo padre Kleber, né, que é um padre amigo da biblioteca. Depois ele foi incrementado aí com o nosso time editorial para se tornar, certo, esse produto único no mercado. É um devocionário realmente, né, muito, muito impactante. Eu mesmo, pessoalmente, uso ele praticamente todos os dias lá em casa. E tem orações para todos os meus estudios, para diversas datas especiais de São José, diversos momentos que você está passando na sua vida. A gente sabe que a igreja sempre dedica, assim, por tradição em vários lugares, a quarta-feira São José, né. Existe nos monastérios uma tradição de quarta-feira ser o dia dedicado a São José. Então, há também, né, orações soltas no devocionário para você aplicar no dia que você quiser. Pode ser na quarta-feira, pode ser outro dia. Mas esse ato de ir rezar é um ato de amor. Você só consegue, então, ter mais devoção, mais proximidade de São José amando ele, fazendo essas ações concretas, né. A fé que se desdobra em obras. Então, isso acontece pouco a pouco na nossa vida, é verdade. Mas não somente esse amor pessoal só para você, né. Mas o amor comunitário também, ou seja, você divulgar São José. Porque no catolicismo, quanto mais você dá algo para o outro, mais você ganha. Não é como o dinheiro, não é como a realidade material, né. A realidade espiritual é diferente. Então, quando você dá algo material, eu tenho aqui dois livros, eu pego um, dou para você, eu fico com um só, certo? Não, o catolicismo é diferente. Você tem dois livros e dá um para o outro, certo? E você, na verdade, está recebendo muito mais do que perdendo. Há um paradoxo aí, mas a realidade é que o amor, ele realmente, quanto mais ele é dado aos outros, né, maior é o retorno por parte de Deus para nós, maior é a nossa recompensa no céu. Não por interesse mesquinho, obviamente, mas justamente por amor, por caridade, né, por vontade de doar-se. E isso também é um ponto que a gente pode incluir ou aumenta a nossa devoção a São José. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema, tem tantos materiais aí disponíveis. Às vezes até no nosso site tem bastante coisa, né, para a gente poder meditar e mergulhar mais em São José. Crescer esse amor para os outros. Tantas opções para você passar adiante a devoção a São José e fazer também esse amor crescer, né? Porque isso, de fato, é uma realidade que acontece quando a gente gosta e ama algo, né? Então, quando nasce o nosso filho, quando a gente tem uma grande notícia, a gente pega, vai lá e conta para os outros. A gente está feliz. Então, quando a gente conhece São José e ama São José, a gente também dá um jeito de contar para os outros. Com discernimento, com calma, com tranquilidade, claro. Mas, em todos os momentos, o São José pode ser um amparo, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal, de assinar o clube, né, para você comprar essas obras aqui, somente sendo assinante. Se você se tornar assinante anual, você ganha o devocionário a São José, material único, exclusivo para assinantes anuais. E se você já é assinante, ainda não tem, na loja premium, geralmente está disponível, tá bom? Então, tem também, talvez, né, não sei, estou falando aqui, de repente no dia do vídeo tem, depois não tem, né? Pode ser que tenha lá o livro de São José, dá uma conferida, fala com o nosso time de suporte, que a gente vai te ajudar a ser mais devoto de São José, a partir do que a tradição da igreja nos apresenta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!